Bom, a gente vai apresentar aqui no Festival de Brasília um pequeno filme, 5 minutos, que o Coutinho fez como um trabalho para a Femiz, onde ele estudou na França. E é um filme inédito que foi descoberto por um grupo de amigos. Acho que foi fantástico, porque é um filme que o Coutinho sempre quis trazer e mostrar. E é um filme que fica um pouco entre a novela e vaga, o absurdo. E é realmente para o espectador, para a pessoa que vai vir aqui ao Festival de Brasília, por favor venha, 2h30 da tarde, no domingo, assistir, porque vai ser uma grande surpresa.